Hoje pelas 10 da manhã, eu vivi uma, tinha uma experiência incrível, fora do comum. Saí às 10 da manhã daqui atendendo a convocação do YouTube, uma convocação não vinculada a nenhum partido, nenhuma organização, a nada. Compareci de forma espontânea, às 10 horas da manhã fui de táxi, chegando lá tinha duas, três pessoas, cheguei às 10 horas em ponto, duas ou três pessoas, até achei 10 e 15, alguém me consultou e disse, olha, acho que não vai vir ninguém, porque ficou do outro lado lá, o pessoal está do outro lado, o monumento dos açorianos é do outro lado e nós estamos na pontezinha. Mas gradativamente foram chegando as pessoas, foram chegando, e daqui a pouco chegou um grupo grande de canoas, com cartazes, toda essa coisa, e foi chegando gente, chegou um sujeito com um rapaz, com um alto-falante, e começaram a gritar e umas meninas espontaneamente com tinta guache, até me passaram, me pintaram o rosto também, pedi para entrar no ritual de iniciação, fui iniciado com um cara pintado com 61 anos, atrasado, parece um maracujá de gaveta que eu estou, mas o meu espírito não tem nenhuma ruga. Então, hoje eu bati o ponto, um movimento do cara pintadas, e eu andei olhando agora na internet e vi que é um movimento de apoio a Dilma, isso não teve apoio direto ao presidente da república, não, um movimento sem participação política, sem partido político, sem coloração política nenhuma, não visando a candidatura, simplesmente um movimento popular espontâneo de repúdio à destruição da Constituição, ao deslocamento e desconexão dos partidos do povo soberano, que estão fazendo coisas incríveis, um protesto contra a prescrição do processo do Mensalão, que tem um juiz no Supremo Tribunal Federal chocando o processo, bem dizer, que está quase prescrevendo, um movimento de protesto contra a absolvição de Jaqueline Roriz, um movimento de protesto contra toda a corrupção, pagote, tudo isso que está acontecendo, esses ministros todos, toda essa problemática toda, desvinculado total de partido, de apoiamento a quem quer que seja da ordem política oficial, oficial do status quo aí. Então, é pessoas espontâneas. Então, acho um absurdo querer se apropriar do movimento, qualquer que seja partido político, qualquer pessoa, porque é uma manifestação espontânea do povo soberano contra a corrupção. Eu, com 61 anos, fui lá, tinha algumas pessoas da minha idade, outros mais bons e tal, mas isso, a grande maioria, jovens, são as pessoas que eu liciono, que eu estou sempre, que soltei um espírito generoso, desprendido, altruístico, né? Então, são essas pessoas que estavam lá. Então, me deu uma grande alegria, hoje, 7 de setembro, ter batido o ponto cívico da nação, comparecendo, estou até com os restos da panciata aqui, pintado no rosto, eu, um velhinho já, já, mas aí, carequinha, mas, apresentei, fiquei lá com sede no sol, mas achei uma coisa incrível, me comovi, me emocionei violentamente, até lágrimas nos olhos, algumas vezes, em estar junto com aquele, todo aquele pessoal, em contestação, e certamente isso não vai parar, vai começar a aumentar, porque está, está muito difícil tudo, as pessoas se aumentam, se dão os deputados se aumentam, ninguém mais presta conta. Eu pergunto, devolvo a pergunta feita para o Roberto Bobbio, quem controla os controladores? O pessoal não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, né? Uma série de verbos, mas para mim, salão, né? Sempre tem, e isso é o que apareceu na manifestação geral, foram essas gritos de ordem, né? Nesse sentido, contra ladrão, contra mensalão, né? Foi isso, então esse é o meu depoimento, um abraço, segue a luta, o povo unido jamais será vencido, como o pessoal dizia.